Olá, seja muito bem-vindo a uma nova edição do Momento Político, sexta-feira, dia 30 de junho. E começamos o programa de hoje falando sobre as movimentações políticas em Aparecida de Goiânia. Isso porque as sinalizações recentes têm animado o prefeito Vilmarzinho Mariano, que deve disputar a reeleição no ano que vem. Na verdade, é o político tido como certo na disputa pela cadeira da prefeitura por mais quatro anos. O que acontece? Vilmarzinho tem trabalhado nos bastidores para ampliar a sua rede de apoio rumo às eleições de 2024. E a mais recente sinalização veio de um player político importante, um ex-MDBista, o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Bruno Peixoto, atualmente no União Brasil. Isso porque, durante passagem na Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, Bruno disse que Vilmarzinho tem a sua preferência pessoal no projeto político do ano que vem. Nos bastidores, essa informação, essa declaração, melhor dizendo, tem sido interpretada de diferentes formas. A começar pelo fato de Bruno ser um dos políticos mais alinhados com o governador Ronaldo Caiado. Dificilmente, nos bastidores, a informação é de que Bruno teria dito algo desse tipo, sem, claro, ter ali o mínimo de alinhamento ou refletir ao mínimo o que pensa também o governador do Estado. Isso, vale lembrar que, em paralelo a tudo isso, o presidente da Assembleia Legislativa é um ex-MDBista, como eu citei no começo. E ele declarou aqui, para o momento político do jornal Hoje, que MDB e União Brasil andam de mãos dadas. E que o MDB é como se fosse o União Brasil e que o União Brasil é como se fosse o MDB. Isso ele disse durante a entrevista aqui no Momento Político. O MDB, em Aparecida, portanto, tem um pré-candidato. Trata-se do presidente da Câmara Municipal, André Fortaleza, adversário de Vilmarzinho Mariano, que, ao que tudo indica, deve, assim como Gustavo Mendanha, fazer o caminho de volta ao MDB. Fortaleza, por sua vez, já disse, se Vilmarzinho vier ou qualquer outro político vier com a intenção de candidatar-se, ele quer que haja uma disputa interna dentro do partido para que as suas lideranças decidam qual o melhor nome. Se isso não acontecer, André Fortaleza já disse que, provavelmente, deve deixar o partido para consolidar o seu projeto de eleição em Aparecida no ano que vem. São cenas dos próximos capítulos. Nós continuaremos de olho nessa história. E, para você ter mais detalhes sobre esses bastidores em Aparecida, leia a reportagem do Iago Salles no nosso site, ohoje.com. Mudando de assunto, falaremos agora sobre as movimentações do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, do Republicanos. Segundo vereadores da Câmara Municipal de Goiânia, o prefeito tem dado sinais de que deve promover novas mudanças no alto escalão da Prefeitura de Goiânia. Isso quer dizer que Rogério deve, de novo, mexer em posições estratégicas do passo municipal, de olho, é claro, nas eleições de 2024, onde o prefeito, apesar de não ter oficializado, já é tido nos bastidores como um candidato certo à reeleição no ano que vem. Foram feitas recentemente alterações na SECUM. Há informações, há indícios de que o prefeito deve mexer também na Secretaria Municipal de Mobilidade, ou seja, na SMM. Para além dessas informações, os vereadores absorveram o cancelamento da visita do prefeito Rogério Cruz à Câmara Municipal para a prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2023. Há uma mudança que pode vir por aí. Isso porque, segundo informações de bastidores, sempre que há uma mudança significativa em posições estratégicas, isso desagrada a alguns e agrada a outros. Isso poderia, segundo alguns vereadores que conversaram com a reportagem, gerar um clima de indignação e, claro, trazer reflexo às considerações, aos discursos, aos questionamentos dos vereadores durante a participação de Rogério Cruz na audiência em que ele prestaria contas. A informação oficial, portanto, é de que o prefeito cancelou, na verdade, a sua prestação de contas para atender a um pedido do governador Ronaldo Caiado de participação em uma reunião da reforma tributária que acontece hoje, melhor, acontece agora. E que, claro, nós traremos detalhes sobre esse encontro na edição do nosso jornal impresso de amanhã. Portanto, para que você saiba mais detalhes sobre esse assunto que passa pelas mudanças, ou melhor, as possíveis novas mudanças no alto escalão de Rogério Cruz e também sobre essa reunião com o governador Ronaldo Caiado, não apenas do prefeito de Goiânia, mas também de outras lideranças políticas, outros prefeitos, outros deputados, outros secretários, enfim, gente do alto escalão da política goianiense e goiana, você pode ficar de olho no nosso site hoje.com. Como o Daniel mostra aí em tela, basta clicar em edição online, no canto superior direito da sua tela, você será reconduzido para uma página onde você consegue acompanhar cada um dos nossos exemplares, dia após dia, semana após semana, tudo inteiramente gratuito. Análises dos bastidores da política goianiense, goiana e nacional, portanto, não tem desculpa, continue, como sempre, muito bem informado, acessando o hoje.com. Bom, são essas as informações do momento político desta sexta-feira, eu agradeço a sua companhia até aqui e o aguardo para um novo encontro na segunda. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho